Dá uma mordidona, satisfatória Nossa E aí, amigos tranquilos, sejam bem-vindos ao começo de mais um vídeo E mais um dia que iremos fazer algo diferente no nosso dia Porque é sempre inventando uma parada diferente pra entreter vocês aqui E hoje, como vocês viram aí, o título é de um desafio envolvendo coisas de gelatina, gummies Ou como você quiser chamar É um desafio muito da hora que a gente viu no canal de um gringo Inclusive o link vai estar aí na descrição pra vocês verem lá depois Mas a gente decidiu trazer aqui pra fazer com o pessoal de casa Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, tá aparecendo aí Inscreva-se pra você, se inscreve, porque não custa nada E agora a gente tem dois vídeos novos todo dia Conteúdo infinito pra vocês E já escolhe o like se vocês querem ver mais vídeos nesse estilo que não é o Alex Agora o nosso apresentador vai explicar pra vocês Vocês estão vendo que temos aqui uma mesa bonita madeira rústica Vindo da mata do Atlântico E temos também outras coisas nessa mesa Faixas amarelas Sabe por quê? Eu te digo, vai separar os níveis Porque você viu hoje o que foi feito em níveis Com balas, gummies Como é que é gummies? Gelatina? Ah, gelatina Eu acho que é gelatina Bem pontuado Gelatina é a parada seguinte Também temos o valor na mesa de gelatinas Como vocês podem ver 50 centavos 10 reais 50 reais 300 reais E mil reais Obviamente, proporcionalmente, as gelatinas vão ficando maiores Aqui é um mini gummies Aqui é um taco Se vocês verem o peso é 115 gramas de gelatina de um taco Também sei que saco Aí a gente vem pra esses aqui que já são mais porradas 150 gramas de gelatina Coca-Cola 150 de um sapo E 227 de um ursinho pirulito Pirulito E aqui nós temos Meio quilo de um tubarão de gelatina Meio quilo de um tubarão de gelatina Parabéns Aí você vira e fala Não pode ser pior, é pior Um quilo de um ursinho de gelatina Parabéns Exato Ou seja, elas vão aumentando conforme o tamanho Conforme o valor Porque a ideia é Se você conseguir comer essa gelatina em tanto tempo Você vai ganhar uma balança na frente É, tem que comer ela inteira Exato Então aqui ó Comer um gama inteiro 50 centavos Se comer a coca inteira aqui Ganhou 50 reais Se comer um quilo de gelatina Mil reais Só que a parada é Você não vai ter tempo infinito Pra poder comer no desafio No nível Você vai ter que rodar a bela rolê Que você pode comer em 1 minuto Em 10 minutos Em 5 minutos Ou em 3 minutos Você vai ter que ter a sorte De pegar um tempo bom Dependendo do nível, entendeu? E assim a gente vai ficar no desafio E aí vai participar Eu, Neox, Vini tá dentro Lucão, quer participar Bora, bora, bora Então é isso Vai acumular uma grana boa aqui hoje, hein Então vamos lá Vamos fazer um zerinho ou um Aqui pra ser o primeiro que roda a rolê Zerinho ou um Zerinho ou um Zerinho ou um Vai, tá Não é o que você é o primeiro Vamos aqui Zerinho ou um Zerinho ou um Yes Sou o segundo Papel ou tesoura Papel ou tesoura Ué, 3, vai Ah, é Melhor de 3, vai Melhor de 3, vai Então é isso O Lucão vai ficar por último O que dá vontade Pros primeiros escolherem Roda a roleta Deu o tempo Você escolhe o que você quer comer Então bora Aqui começa o desafio Roda a roleta aí, irmão Roda a roleta Vamos encontrar o botão Pra poder comer alguma gelatina, né Eita 10 minutos Isso é bom Isso é ótimo Você tem a vantagem De escolher os maiores, né Mas eu não sei se é uma boa jogada Porque, mano 1kg de gelatina de 1 Você é complicada Meio quilo 10 minutos Eu vou dar um gramezinho pequeno aqui Ué É isso? É isso? 10 minutos Você tem que comer ou não? Você vai ficar comendo game infinito? Então o Vinizão já tá com o cronômetro aqui valendo Vamos ver se valeu a pena a minha estratégia, né Vamos contando 1,50 centavos É, agora vai ser 1 1,50 Calma Tem que comer, engolir, né Já tá em 1,50 reais Se eu comer isso aqui tudo São 100 gramas Aí menos que ali Acho que vai dar mais quanto a reais Entendeu? Estão muito genial Será que é isso, né Será? Eu acho que... Eu digo que eu teria pensado Calma aí 220... Aqui tem 150 gramas Quanto é esse pacote? 110 E aí deve ter quantos gramas? Aí Deus vai me dizer quando eu acabava, né Você tá entendendo que isso vai ser pago pra comer? Isso é uma mitagem Isso é o ápice 2,50 do tipo Mas você tá entendendo que passou já 1 minuto Ele só ganhou 2,50 É verdade Se continuar nessa proporção 21 reais Ou seja, ele não vai chegar nos 50 Tudo bem Mas se eu não conseguir comer isso aqui tudo em 10 Não ganha nada Eu não ganho nada Porque eu não tô ganhando um dinheirinho Vamos fazer o seguinte Nova regra que eu já percebi Senão vai ser ladainha infinita Mas isso aqui tá fora Mas você escolheu esse Ninguém mais pode escolher gummy bear A partir de... Ah, é isso É isso A partir de agora não tem mais gummy bear pra escolher Saiu esse setor e só tem os outros 4 Quem vai se ferrar, irmão? Se ninguém for pro opção É o Luca aqui, ó Já se escondendo, ó Ai, guys Você tá em quantos? 8 8 É um quilo, mano É um quilo, mano Já passaram 2 minutos 2 minutos Eu vou ganhar um Olha aí Só pro chefe 5 reais, peraí 5 reais 5 reais? 5 reais em 2 minutos Ou seja Vai ganhar 25 reais Ganhei alguma coisa É isso Então vamos deixar o Nax aí comer Não quero comer mais, gente É muito doido Minha saúde Eu posso parar Desistir Não ver o meu negócio Claro Pegar com vocês Quanto tempo? Falta 3 minutos Ela vai ter uma cometa Ou seja, 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 ela vai ter uma cometa Que em 5 minutos É devorado É meio quilo de gelatina Ó, ele pensa assim Eu comi 50 gramas Em 7 minutos Você aguentava mais 50 gramas 50 gramas Você ia comer 10 vezes que eu comi Ah, eu vou tentar Ver um papão, né? Tubarão em 5 minutos? É isso 300 compras É até aqui, ó Sabe comer Mas aí eu não ganho Mas aí não ganha nada Você me motivou zero Já tô me arrependendo Que delícia Parece um peixão mesmo Que você acabou de pescar É, peixe como um peixão Vamos lá, cronômetro Igor, tá pronto? Tô 5 minutos, hein? 3, 2, 1 E valendo Que isso, cara Com a vida Dá vida mesmo, bem Tá fácil Já tá cheio Mano Doce é doce Doce é complicado Fica possível, né? Eu bordei aqui, ó Eu bordei já o rabo dele Viu, me zoou Que eu ia ganhar só 11 reais Eu fui no safe, velho Eu vou Você não come rápido Você não tem como engolir São 300 reais de jogo Já foram 25 segundos Você tem 5 minutos Dá tempo Eu vou começar, mano Caramba O cara tá vermelho, velho Bora, Igor Mano, é muito grande São 300 reais, velho Vamos comer Que? Não, Igor Dá vida, velho Não, você começa Vou mordendo nessa pata Ela é boa, pelo menos É boa, mano Mas é muito açúcar Muito denso Essa... Ela gruda muito na boca, né, velho? Cada vez que eu tenho glim Tô sentindo que eu tô comendo um veneno Mordidinha na pata aí, ó Isso Ah, velho Quem morde a barbatana Come ele todo Na minha opinião O que você acha? Mano, olha o corpo dele Que gordo que é Vai dar uma mordidão Você tá comendo a parte magra dele Ele é meio gordinho, tá vendo? Meio cheinho É, você comeu a parte magra dele Imagina essa parte gorda dele Vamos pro headshot Nossa senhora Olha isso Nossa Decapitado Melhor, lembrou o sushi Não, não, velho Já? Se não tem dois minutos Peixe novo Virou aquele peixe martelo agora, velho Meu peixe tem cabeça, né, velho Peixe um, peixe um Não, desistiu? É isso? Dois minutos te faltando Nem o resto vai levar pra casa? Parabéns, Ivo Você comeu 38 gramas só de negócio Você comeu menos que o Gabriel Um por um, velho Eu queria ter pesado antes Pra conferir se era isso mesmo Se tinha que se pate a mais Não é possível Você deu uma mordidona Não, é que você comeu um pouco do rabo A barbatana que muito pesa Não, eu entendo Só que ele é muito gordo Bom, e finalmente chegou o momento De virar a roleta, né Você já fez lá Eu acho que eu vou Só pra deixar claro Um minuto Um minuto Um minuto no relógio, Vinicão A gente vai comer em um minuto, Vinicão Eu posso dar uma dica? Fala Minha opinião Eu não quero dar a vida pra comer o taco A Coca-Cola Coca-Cola Eu acho que você conseguiria comer o gummy em um minuto A Coca-Cola deve ser um pouco mais gostoso E se pá que dá pros R$50 Se pá É uma aqui, ó Essa daqui, ó Você vai entender o que eu passei agora Você não sou o cara de doce, irmão Pode abrir aí Vamos fazer agora o teste de peso pré Mano, não É muito feio, velho Teoricamente são 150 gramas 164 Ó, tá vendo que é acima do que você tá dizendo? Eu acho que não vem mais pesado Eu comi esse pá igual, né, ó 60 gramas E no meio, não, ele ganhou Posso só experimentar vencer bom? Não, não No já, hein Você vai ter um minuto, irmão Um minuto? É Três, dois, um E vai Um minuto, Vinicão, bora Bora, Vinicão Vai, Vinicão Dá vida, dá vida Dá vida, Vinicão Bora, Vinicão Vai, vai, vai Mastiga 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 Tem Boa Vai, come, Vinicão Bora Vai, vai, vai 48 segundos Bora, Vinicão Não é É, vai Isso, isso Bota pra dentro Bora, Vinicão Bola, Vinicão Bola, eu gosto de virar É, babou, babou Tá no meio do caminho, Vinicão 30 segundos Vai, Vinicão Vai, Vinicão Vai, Vinicão Vai, Vinicão Só no ele pôr Tá lavando tudo, Vinicão Tá babando tudo Vini, 15 segundos, Vinicão E minha boca, Vinicão Vai, vai Caraca, eu não consegui Tá babando tudo Vai Editor de milhões Tá aí, ó Link na descrição Epa, tempo Agora tem que comer Não, já vai Não tem como Não tem como Vamos, Vinicão O que você tá sentindo? Conta pra gente, vai Conta pra gente Fala pra gente Cheirão de Coca-Cola, mano Conversa com a gente aqui Toca uma ideia Qual foi o desafio A parte difícil Bom papo Onde você tá indo? Não vai tentar ganhar o dinheiro Pelo menos? Vini, já tá na boca, Vini Vinizão Vai, Vinicão Agora sim Chegou o último Que tem entre duas escolhas Lucão, roda a maneta Bom, Lucas Sua vez agora, irmão Tem só duas opções Você tem que ter um tempo grande Ou dez reais Ou mil Independente do tempo É óbvio que se for um minuto Não dá, mas Eu vou tentar conseguir Então eu vou tentar Acertar aqui uns dez minutos Ou cinco Você vai no osso? É, não Se for um minuto Aí não vai ter como É, daí você dá a vida no taco Vai Cadê lá, vai Rodou Dez Nossa Cagado Ganhou Ele comemorou não sei o que É, porque Um quilo de açúcar Ele vai no gamizão gigante Imagina Não, é impossível É literalmente Porque aquele vai se matar também Eu acho que não vai conseguir Pelo menos aquele tentou de uma coisa Ele tentou ganhar mil reais Vale bem até menos que dez Bem, eu acho que nada é impossível Boa Opa Achei de irresponsa Pra quem viu o vídeo da gente tirando a agulha no palheiro Nada é impossível mesmo Primeiro passo a pesar aqui Pra oficializar Será que vai estar no pescoço? Nossa, tem só de levantar esse negócio Olha isso Teoricamente, 947 gramas Parece um bloco de tijolo Oito, novecentas Não tá tudo Tenta botar em pé Oitocentos e noventa É, novecentas gramas É, quase um quilo Um quilo de bala Pra dentro do corpo Lucas, você vai ter dez minutos Começando em três Dois Dois Um, valendo Mais Bora, Lucão Já é Bora, Lucão Não tem o que fazer, velho Nossa Perdeu a mente Perdeu a mente Sabe o problema que ele tem nada é impossível Esquece Não, é literalmente Um pedaço desse É impossível Eu vou destruir nele Vou morder na cara dele Vai, morde a cara dele aí Viado Ó Cê é louco Que mordidaça Ai, nossa senhora Vai perder o dente Mano Tá quase... Na hora que ele parou o time-lapse Eu não sei, velho Me deu ânsia, né Eu achei que ia vomitar Eu falei que dá vontade de vomitar, mano Eu achei que ia vomitar, sério Não, para de mim Literalmente foi no segundo que ele parou o time-lapse Então para, irmão Para O cara tá quase vomitando Ele segue Desiste Desiste, bom, ó Tras das contas Três minutos O cara já... Eu falei que dá vontade de vomitar mesmo, mano Muita Traz ele aqui pra gente pelo menos pesar Quando você comeu dele Ah, peraí Eu vou deixar ele sentadinho Você comeu... Olha lá 825 Eu vim 5 Você comeu mais ou menos, Luka? 54 gramas 54 Vem, eu não comeu igual Vamos fazer uma média, velho Menos o Vini que foi o espertão ali, né Não, peraí, espertão Vamos combinar que eu dei a minha existência ali naquele desafio Então não engoliu nada Só não deu pra engolir, né Não entrou açúcar no corpo Os milhados serem exaltados, 11 reais E todo mundo ganha nada Incrível E assim a gente pode concluir mais um vídeo Se vocês gostaram, a gente pode o like Pra gente trazer mais desafios nesse estilo Tem como fazer com outras coisas De chocolate De comida saudável, sei lá Quem sabe até pimenta 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 Então comentem aí Se vocês querem que a gente continue com essa série aqui A gente paga se os outros comerem No caso hoje só eu ganhei 11 reais Literalmente E a gente vai ficando por aqui Um beijo de qualquer um a vocês Até amanhã e falou